Olha aí, aqui dentro do navio, as redes tudo aqui, a minha deitada aqui, ó, e olha o pôr do sol aí pela janela do navio aqui, ó. O solzão limbo, o cipombo, o nível amazônico. Valeu, 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 até amanhã. Olha aí, gente, já de madrugada, todo mundo dormindo. Tranquilo, tudo dormindo, só o naviozão aí, todos dormindo. Isso aí que se diz, né, quando acontece qualquer coisa na madrugada que Deus defenda, pega todo mundo dormindo, assim, ó. Aí, acontece as tragédias da madrugada, só Deus mesmo pra livrar, né. O naviozão passa a noite inteira. Acordei aqui na madrugada só pra fazer esse registro. São três e pouco da manhã. Todo mundo dormindo, que está escuro, pra pular. É o canal de Fusca pelo Brasil. Estou ensinando o Fusca na expedição do Transamazônico. Olá, meus amigos. Olha aí. Agora o navio passa bem na encostazinha, ó. O rio aí, árvores lindas. As encostas do rio, mas... Tudo desabando, né. Acho que devido às ondas, os barcos, os navios passam muito próximo. Aí vão derrubando as ribanceiras aí, ó. Aí nós estamos aqui, bem na janela aqui do navio, ó. Que as redes aqui. E filmando essas maravilhas aqui, ó. Os barrancos aí vão caindo. Não sei como é que fica essa mata ciliar, né. Que segura essas barrancas, né. Esses barrancos. Eles vão caindo, 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 né. E aí vai destruindo a floresta. Aos poucos eles vão entrando. Olha aí quanta mata derrubada, ó. E a gente vê que é muito rápido. É em toda a extensão aqui da costa. Por onde nós estamos passando, gente. É desse jeito. Não deixa de ser uma destruição, né. Tem algo de errado. No rio ou na mata, a gente vê que algumas pessoas, ou a natureza mesmo. Se encarrega dessas plantas ciliares, né. Que seguram os barrancos. Mas por aqui não está dando certo, não. Está caindo tudo. Olha aí, ó. São barrancos altíssimos. Caindo tudo, tudo, tudo. E o canal de Fusca pelo Brasil está aqui. Levando assim mais, ó. O barra aqui bem devagar. Vou passar um pouco aqui, ó. Olha o Paulão aí só apreciando aí a natureza. E a gente está aqui, ó. Vendo o naviozão. Filmando tudo aí, ó. Para você. Olha os bichos aí. É um mergulhãozinho, né, Paulão? Vendo o naviozão ali. Desde enquanto sobe boto aqui, gente. Boto. Bonito pra caramba. Olha aí, ó. Se a gente for filmar, vai se eternizar desse jeito. É o canal de Fusca pelo Brasil. Levando mais um vídeo para você. São os barrancos derrubando árvores e mais árvores. Como eu já disse, deve ter algo de errado. Desse jeito, vai entrando aí de floresta adentro. É muita mata derrubada. E o rio desse lado aqui é bem estreito. Aqui bem perto. Mas do outro lado é gigante. Lá do outro lado do navio. Canal de Fusca pelo Brasil. E nós já estamos aqui na nossa... Ele, o nosso local aqui é climatizado. E o navio passa bem próximo, ó. Ele passa bem próximo às margens, ó. Bem próximo aqui. Vamos acompanhar um pouco. Canal de Fusca pelo Brasil. Embarcação Bartolomeu 4. São Bartolomeu 4. O destino a Itacoatiara no Amazonas. Ou quem sabe até Manaus. Nos acompanhe aí. Olha lá. Só a ponta de Fusca ali, ó. Só a frente. Aqui o navio passa bem próximo, ó. Muito próximo. Às margens, ó. Olha aí. Muito bacana, né? Bom, e agora pela manhã, gente. A gente veio aqui pra pegar umas roupas. O Fusca tá com pneu baixo. Aí nós já vamos aqui agilizar pra quando chegar na cidade tá com pneu trocado. Atiramos aqui o estepe, né? Na beira do rio. Fusquinha também sentiu aí a viagem. Aí vamos já já. Trocar aqui na hora. É o canal de Fusca pelo Brasil. Olha aí, gente. Nós estamos aqui dentro do navio, né? E aí o que é que nós compramos aqui, ó. Vou sair mais pra perto, Paulão. Alguém conhece essa fruta aqui? Mas não tá, bicha, Paulão. Pumpunha. Pumpunha. É fruta aqui do Amazonas, ó. Pumpunha. Viu? É gostosa a bicha, né, Paulão? Paulão, velho, tá aí um tempo de se calar aí com a pumpunha. Hein? Olha aí, gente, ó. É a famosa pumpunha. É cozidinha, viu? Muito boa. O canal de Fusca pelo Brasil. Olá, Paulão. Olha aí as marras aqui, nós na rede aqui. Apreciando aí o navio. Passando aí pelas marras. Bem devagar. Vamos que vamos. É o canal de Fusca pelo Brasil. O turma tá aí nas redes aí, ó. Olha aí. Movimento danado aí. Olha aí, gente. Travessia aí, ó. Esse barquinho aí é madeira, viu? Vai lotado. Vai aí. Um, dois, três andares, ó. Eu não vi o Amazonas. Tem ponto de chuva já ali, ó. Tchau, 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 tchau.